Olá, sou coordenador de ordem pública no atual governo e estamos à disposição de todos para tentar melhorar a cidade. Estou muito feliz em ter sua presença aqui, porque exatamente o maior foco hoje, a gente sabe disso, dentro dos nossos grupos de segurança pública, que a gente administra que estão todos os empresários, não dá para botar todo mundo, mas quem quiser entrar ainda tem espaço, mas é muito importante a sua presença aqui, porque a Secretaria de Ordem Pública vem fazendo um trabalho, a gente sabe com toda dificuldade, a gente sabe das dificuldades que hoje o governo enfrenta com a Guarda Municipal, mas assim, eu agradeço muito aos guardas, agradeço ao comando que você está tendo, porque de certa forma a gente está conseguindo ver a Guarda Agora na rua, está vendo o movimento na rua, está vendo também a mobilidade na rua, então quero agradecer a vocês, porque a gente está vendo esse resultado, e é muito importante, então agora eu coloco ali a palavra aberta, eu queria só que a gente fizesse de uma forma moderada, o Sr. Assis já falou, agora eu vou deixar você, Cátia, e o seu esposo falar. Boa tarde a todos, eu sou o Francisco, como já disse, somos donos do restaurante de manjar do canal, estamos ali há 6 anos, no início foi difícil, até já na cidade, conhecer os artes, os costumes, levantar o próprio restaurante, naquela altura passava por dificuldades, e temos conseguido almovar a bom corpo, mas com muita dificuldade. É realmente muito desagradável, principalmente ali no Valar Canal, para o local das pessoas que já participaram em eventos que a gente organizou ali, tive duas ou três iniciativas, o Sr. Assis também é assim, eu disse, de tentar reunir os índices, ou seja, acho que o que você está fazendo agora, numa escala mais alargada, a nível de autoridades, nós tentávamos fazer isso logo no início, reunir os comerciantes, os empresários, fazê-lo ver, que era importante realmente, sermos nós a dar as mãos, e não culpados ao prefeito, nós o prefeito também tem que dar alguma coisa, ele tem que dar um respaldo, mas não fica junto na culpa, não fica na culpa. Mas todo mundo, não é? É isso aí. Essa é a minha opinião, nós temos que fazer a nossa parte, mas também pedir ao outro a fazer parte dele, ou um exemplo, o Sr. Assis não, não é? Jorge, Jorge, eu sabia que você queria, que era de ter uma luta, como eu estou vendo, ter uma luta que teve a hora de uma hora, ficou bacana com o dinheiro, apesar da picanha, apolizou-se, não é? E alguns estão à espera que seja a prefeitura a ajeitar aqueles lados, aquele vinho caído, aquele... Atraspios estão da parte de fora. A prefeitura, eventualmente, deveria fazer isso, mas se não faz com o poder de dinheiro, então eu vou estar à espera que a prefeitura faça, e eu vou continuar a ser prejudicado no meu negócio, porque a prefeitura não faz. E eu próprio tenho que fazer isso, eu tenho que fazer maluco, eu tenho que ganhar, etc. Eu estou a falar nisso porque é que está uma imagem degradante... Está uma imagem feia, e além de estar feia... Aí tem o empresário que não pode pagar para poder trocar a estrutura. E tem o empresário que decidiu arrancar, que foi o caso do Zé, ele preferiu arrancar tudo, porque estava tudo feio, estava caindo água, estava caindo chuva. Mas uma coisa que aí eu colocaria com as autoridades para resolver isso, e eu agradeço aqui a presença do nosso querido Paulo Massa. Vem para cá, para fora. Não, com gentileza. Não, com gentileza. Não, vem para cá. Aqui, olha. Você não está sempre... Imagina essa presença. Essa aí é... Então, uma coisa que aí fica na questão das autoridades que a gente vai levar a isso, eu acho que ali está feio o negócio, que cada um está fazendo agora de um jeito. E lá atrás, existia uma norma, existia um padrão. Por exemplo, tinha uma longa, está bem cuidado, está bem bonito. Isso manteve o estilo, manteve o que foi feito no momento que você está aqui, não mais perto. Eles exigiram que nós não tivéssemos a estrutura e tudo que foi feito, eles não autorizaram. É, eles fizeram, refizeram, mas estava bonito. Agora, o outro já tirou tudo. Então, aí daqui a pouco o ponto vai tirar também. Aí tem que ver, porque dentro do contexto, eu não sei como é que está a norma na prefeitura, disso, porque está despadronizando todo o contexto. Mas aí, também a gente não pode culpar a pessoa, que às vezes você está ali com tudo enferrujado, né? E aí, no cara, é perigoso, como estava, e caindo algumas coisas, e a pessoa tira. Mas aquela parte ali do restaurante, você já está mais ou menos, tem um ou outro que realmente é calçado, está no meio, o que eu estava ali... Os pisos são muito ruins. Os pisos são ruins. A Márbara fotografou, mandou no grupo, realmente os pisos não estão bacanas. E é realmente uma calamidade. E isso é que me volta, porque assim, as autoridades estão aqui presenciando isso. E quando não nos apresento conta, é que nos passa a não passar tudo bem, ou a subir a falar. As autoridades presenciais sabem, o problema grave do canal, isso é a única desopinião, é do lado de estar para a frente. É aquilo lá da calamidade. Vocês autoridades passam-lhe à noite, a partir das dez da noite, é uma vergonha. E eu passo lá mesmo, eu tenho dificuldade de passar, é só que eu vou fazer com licença, é droga, é bagunha, é bebida alcoólica, é tudo. Isso é que está, isso para mim, o frutuístico, é o ponto fundamental que fundou o Lombardo Canal. Eu convintei o dono do Raza para abrir, ele disse que ele não podia vir. É devido a sua coragem estar realmente a mão na frente desta situação, com o nosso apoio, vamos ajudar o que pudermos, mas ali está realmente um problema grave, enquanto é que não for solvido, não adianta homenhar por ali tudo, o que não for solvido, ou seja, depois, servindo o consumidor, as pessoas vão ser mentes. Só acompanhando, eu vou passar a falar para todos os que ele vai falar, mas só acompanhando esse contexto, o Jair Zunfim do Guadalhau, que é a Secretaria de Ordem Pública, ele também tem que botar nessa defesa aí. Não, é, é porque vocês não acompanham dentro desses grupos, mas, ah, você está no grupo, ele está no outro, não é? O que 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 é? ser solicitado. Toda vez que é solicitado algum apoio, imediatamente, o 25º manda uma viatura para o local, a postura manda alguém, e a gente já fez ali, se não me engano, você pode confirmar comigo, umas duas ou três ações, em conjunto com, o 25º, você pode me confirmar, o 25º com a postura e com o 4º com o 8º? Até mais. Até mais. A gente não fez momentos intensos, que teve aquele problema numa filmagem, que fizeram. Do bairro sonho. Do bairro sonho. Nessa própria estrutura aqui dos restaurantes. É, vários fios. Eles aproveitavam que a noite recolhiam. Não, 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 eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu vou colocar as autoridades depois elas vão se posicionar porque eu tenho que dar um... Eu não vou usar ninguém para as autoridades que eu tenho que dar para a área dos que existem. Você passa lá, tipo, 11 da noite, meia-noite, eu passo ali e para o confusão. Talvez você, futeu, ou não, vejo, você está, no caso de confusão, ver ali na viatura da polícia, por exemplo, contra a guarda, ali em frente, a la tarra, por exemplo, e os garotos são ali, uma droga, chapados, como algo, e como é que isso é permitido? Não há um conceito popular, não há, não sei quem é a responsabilidade, mas tinha que haver ou tem que haver uma autoridade para resolver essas situações. O que aconteceu é o seguinte, nós fizemos uma ação muito intensa do CCS, Conselho Comunitário de Segurança, do 25º, as ações do Grupo de Segurança, a Secretaria de Ordem Público da Postura, na rua 13 de novembro. quando você espreme um lugar, ele vai para o outro, não tem jeito, ele vai espirrar, ele acaba espirrando, e ali, não, mas só para te colocar, senão a gente não vai sair para as outras pautas, e essa pauta é uma das mais importantes. A gente sabe que ele está tendo um problema sério, a gente sabe inclusive que outras pessoas já passaram as informações, que tem estabelecimentos ali com problemas seríssimos, e que precisa as autoridades tomarem essas providências cabíveis, e aí cabe a eles tomarem essa postura junto com a Prefeitura, porque nós somos cidadãos, então quem tem tomate, pode realmente, siga preocupada com isso, está realmente realizando essa reunião, porque nós precisamos que o turismo chegue, e para o turismo chegar e ir para o canal, eu recebi várias mensagens no meu privado, Patrícia, não quero me escovar, o canal está horrível, Patrícia, eu fui para o canal, pô, está uma putaria tremendo ali, o que é aquilo? O pessoal dançando no meio da rua, a gente não consegue nem passar do carro, a gente se drogando na frente da gente, assim, está virando uma zona, aquilo ali, o que é aquilo? E aí o pessoal acaba invadindo os barcos, sabe como eu falo? Acabam subindo os barcos, e aí ainda prejudica até o pessoal dos barcos, outros, porque tem barco que está parado ali, e não funciona mais, eu acho, acho que ele fica parado ali só para ficar, e também tem que ver isso também, porque isso também atrapalha. E aí eu vou deixar agora você falar sobre isso, sobre... É, hoje... Ah, o Cotier também depois vai falar. Isso que eu ia falar, hoje, amanhã, a gente se reuniu, o coronel Carvalho, o secretário, a gente vai fazer durante um mês seguido, de todo final de semana, sexto e sábado, essa operação postura, Polícia Militar, que vinha sendo feita. Que vinha sendo feita. A gente só vai aumentar a quantidade de dias. Exatamente. Sabe uma coisa que funcionava muito antes, só vou pegar nesse negócio, era ficar, que eu sei que é difícil, eu sei que era complicado, mas era quando ficava uma viatura da Polícia Militar ali no voto. A presença da viatura, ou de motos, ou de motos da Guarda Municipal, e aí tem o horário X, que a Guarda para de trabalhar, porque tem negócio de hora extra, não sei se está por dentro do Ministério Público. É, nós temos os horários, mas a gente consegue cobrir bem. Então, o que a gente precisa, eu acho assim, seria uma coisa que é o que eles estão pedindo no privado para mim, então para não expor muito deles, eu também, quem bota a cara é sorrendo. Mas assim, o que eles precisam? Que vote a gente da postura direto, ali direto, mas assim, gente da postura, que sejam os mais velhos, não os garotões, tem que ser os mais velhos para eles realmente ficarem firmes ali. E principalmente a presença da Guarda e a presença da Polícia Militar. Porque eu acho que com a presença dessas ferramentas, aí o pessoal vai começar a pôr, que tem fiscalização, pô, eu já não vou ficar. Porque hoje, gente, se a gente botar ali para monitorar, todo mundo vai sumir. Então, se quiser, a gente vai botar no posto do sol, já fechou uma parceria com a cia, para a gente fazer monitoramento, ali já existe uma câmera, joga uma câmera ali para cima, então, está resolvido o problema, porque vai estar na mídia. A pessoa que fizer besteira ali. A gente não quer tirar a dimensão dos jovens, para deixar claro. Os jovens precisam também ter o espaço deles para se divertir. Os jovens, os adolescentes, a molecada, enfim. Mas rua não é lugar de menor beber, rua não é lugar de se drogar, a nossa cidade não é local dessa caverna que está acontecendo ali. E beleza, funk é maneira. Mas em certos locais, em certos espaços, e não assim, meter uma caixa de som gigantesca e impedir que os turistas fiquem lá jantando. O problema deles é culpa das autoridades, é culpa das autoridades, e dos próprios comerciantes que me permitem isso. Eu no meu restaurante tenho um ambiente que eu quero ter. Entende? Se eu vou por ali e vender as alfocas, não posso. Se eu vou por ali e vender as alfocas, Se eu vou por ali um banco, que tipo de cliente é que eu vou atrair? Aquele carro a mim não interessa, a lei sempre interessa. Então, por exemplo, parte do comerciante da CMCP, e das autoridades também, supervisionarem, e tentarem manter a ordem. Então, o ganador vai permitir, se ele bebe em casa, ou bebe na rua. Os pais comitem, ou o comerciante, talvez as pedidas, não é? Então, isso vai também ter um dado. O próprio comerciante tem que dar um exemplo também. Porque se temos que ter alguma coisa, não podemos só afrontar para os outros. Nós temos que dar um exemplo. Eu não vou por um bairro, faz com o nosso restaurante, o bairro também tem que o cliente que me interesse. E nós precisamos, e nós precisamos um canal atractivo, por isso que a gente também convidou que os outros já tenhamos. Então, em relação a esses empresários, é fazer o que tem sido feito, mas que se há com mais, com mais afino. É, se estão fora da lei, se estão fora da lei, têm que ser penalizados. Eu não posso ser penalizado por um problema, e eu sou a decisão, a base, que nós cumprimos, não podemos ser penalizados, pois dois ou três estão fora da lei. Então, essa é a razão de lá, tem que, apoio dos 10 mil, 15 mil, seja o que for, até eu.